Faça o registro biométrico terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posiciona a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Registramos a candidatura do deputado Carlos Soares para o cargo de presidente e o deputado João Magalhães para o cargo de vice-presidente. Ai, vou colocar... A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Carlos Soares para o presidente. Como voto, a deputada Bela Gonçalves. Obstenho. Como vota a deputada Bela Gonçalves. Voto favorável. O deputado João Magalhães vota sim. O deputado Carlos Soares. Como vota o deputado Carlos Soares. Acompanho. Como vota o deputado Carlos Henrique. Carlos Soares. Incessa a discussão. 3 a 1. 4 a 0. Achei que era meu celular. É de alguém que esqueceu aqui. Não é meu. 2 a 1. Não, ela votou. Não, aquilo é 3 já. 4 a 0. Proclama eleito para o cargo de presidente, o deputado Carlos Soares. Por se tratar de assunto de meu interesse, haja visto que sou candidato à presidência, à vice-presidência da comissão, passo a presidência ao deputado Carlos Soares para conduzir o processo de votação para o cargo de vice-presidente. Muito obrigado, deputado João Magalhães. Obrigado, deputado Carlos Henrique. Deputada Bela Gonçalves. Vamos dar sequência agora à eleição para vice-presidente desta comissão. Em votação, a candidatura do deputado João Magalhães ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Carlos Henrique. João Magalhães. Como vota a deputada Bela Gonçalves. Abstenho. Como vota o deputado Ricardo Campos. Abstenho. Eu voto o deputado João Magalhães. Como vota o deputado João Magalhães. Voto o deputado João Magalhães. Três votos favoráveis e duas abstenções. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado João Magalhães. Declaro empossado como vice-presidente o deputado João Magalhães, a quem aproveito para designar como relator da matéria. Posso? Não, estou aqui amanhã, não. Deputada Bela. Amanhã não, viajo daqui a pouco. Olha a Bela. Aí, deputada Bela, relatora. Deputado Ricardo, presidente. Eu vou reconsiderar... Não me inscreve como presidente, senhor candidato. Eu vou reconsiderar e vou designar o deputado Rafael Martins como relator da matéria a ser apreciada pela comissão. E cumprida a finalidade da reunião, aliás, eu... A presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da comissão para reunião extraordinária. Amanhã, às 14h30 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 14h15, uma, 14h30 a outra. Tem dois? Tem dois? Tem dois. Obrigada.